Fala galera, Neison Cripto aqui no canal, vim trazer mais um conteúdo show de bola aqui pra gente, beleza? Então já sabe né? Dá uma moral aqui no canal, deixa o like, compartilha com os amigos e se você é novo, se inscreva no canal. Você já tem ou já fez esse airdrop, tá? Ou se você ainda não fez, então aproveite, você vai ganhar de graça. Você vai apenas minerar, na verdade não é uma airdrop, tá? Você vai baixar na sua carteira, aliás no seu celular, esse app pra você minerar. E aqui eu já mostro, vai ser uma listagem de um jogo muito top, ele vai ser listado em uma corretora e uma bolsa, uma DEX descentralizada, uma na PancakeSwap e outra na BitMart, beleza? Mas antes disso eu vou te mostrar aqui como ele já está listado no CoinMarketCap. Olha aqui ó, ele já está listado no CoinMarketCap, o nome desse token é Gamee, tá? Gamee. Beleza? Ele está aqui listado a 0.12 centis de dólar. Pra comprovar que é o mesmo token, tá? E ó, recente, recentemente lançado, beleza? Aqui ó, na BitMart e também na PancakeSwap, beleza? Então aqui está o contrato, se você for no CoinMarketCap, você digita lá, beleza? E agora vamos pro detalhes do projeto. E voltando aqui novamente, 28 de março, mais conhecido como hoje, beleza? Então esse token foi lançado hoje, e é um jogo, tá? Play to earn. Play to earn. E vou te mostrar aqui ó, o contrato, aqui você pode entrar e entrar o contrato. Tem uma auditoria. Já está listado no CoinMarketCap com valor de mercado. Está na CoinGecko. Aqui a gente vai dar uma lida, o que é o Gamee. Gamee é um estúdio de jogos baseado em blockchain, de jogar para ganhar, ou seja, play to earn. Aproveitando as tecnologias AR e VR e NFT para oferecer aos jogadores melhores experiências de jogo e recompensá-los por sua diversão. Este novo mundo de jogos começa com dois jogos épicos. Então aqui ó, você depois vai ver, beleza? Vou dar uma clicada aqui. A minha intenção aqui nesse vídeo é você rolar para baixo na página. Mais aqui, mais de 550 mil downloads, beleza? Aqui ó, suas páginas no Twitter. Vou te mostrar como fazer, beleza? Aqui o jogo, ó. Muito top. Aqui tem o tokenomics, como é que vai ser distribuído. Feito o download, você vai vir aqui ó. Ele vai pedir para você ligar a sua notificação. Olha isso. A sua localização, beleza? Aqui tem a parte de mineração. A cada 24 horas você vai vir aqui e minerar. Quando você fizer o cadastro, o que vai acontecer? Você vai... Você vai receber 5 tokens, beleza? 5 tokens. E o interessante é que a cada 24 horas, a cada dia você ganha 0.25 tokens, beleza? Então eu acredito que é algo bem interessante. Você faz o seu cadastro do DIN, use o código. Porque esse seu código você não vai ganhar, beleza? Eu vou botar tudo aqui na descrição. E... Deixa eu te mostrar mais alguma coisa aqui dentro. Aqui está o seu link de referência. Bem aqui ó, em compartilhar. Você aperta bem aqui assim no... Nesses três pontinhos aqui ó. Aí aqui você copia o link. E divulga aí para os seus amigos, beleza? Outra parte bem importante também é que vocês sigam eles nas redes sociais. É bem interessante. Para você não ficar perdido no projeto, tá? Então é isso. É bem simples. É só você fazer os passo a passo. Então eu acredito que... É muito promissor esse token. Só lembrando que não é uma dica de investimento. Se você quiser investir, faz a sua própria análise, beleza? Eu estou trazendo aqui de forma... E de caráter free, beleza? Então, antes de sair do vídeo, deixa o like. Compartilha com seus amigos que também querem ganhar renda extra em criptomoedas. Beleza? Muito obrigado. Valeu. Falou. E fui! E aí E aí